Olá amigos imóveis na TV, não para de trazer para você boas opções, para você fazer bons investimentos, para você morar bem. Nós estamos no centro de Guarapari, no centro da cidade, para mostrar este apartamento sensacional, Leandro. Certamente, Fabiano. Este apartamento é uma oportunidade aqui no centro, ainda este mês. É um apartamento de frente para o mar, estuda proposta, oportunidade aqui no centro de Guarapari, Fabiano. O apartamento tem duas vagas de garagem, o que mais? Certamente, Fabiano. Duas vagas de garagem, são três quartos, sendo uma suíte, muito bem imobiliado. De frente para o mar, Fabiano, oportunidade. De frente para o mar de Guarapari, pertinho de tudo, excelente localização. Duas vagas de garagem, imóveis na TV, você tem que ligar, mas ligar agora. 99861-9496, a gente atende você, inclusive nos finais de semana. Ligue, pode mandar o WhatsApp também para este número. Me mostra na TV há 15 anos, sempre com as melhores oportunidades de negócio para você.